48 salas modulares, essas branquinhas que comportam cada uma até 20 alunos. O tempo para que fiquem prontas é bem menor que o de uma obra, por exemplo. Sem falar no custo, esse formato é economicamente mais viável. Temos o cuidado com o tratamento com as crianças que estarão dentro dessas salas, com a sala climatizada. Quando nós falamos em tratamento especial para as crianças, é isso que nós queremos mostrar. Para trazer qualidade de ensino, as crianças permanecerem dentro de uma sala, mas em conforto. Para que as professoras também tenham como ensinar o melhor ensino de qualidade e as crianças ficarem felizes. E os pais também sentirem-se seguros em deixar os seus filhos dentro de uma sala de aula. Segundo o secretário municipal de educação, hoje cerca de 35 mil crianças estão matriculadas no CEMEIS da capital. E 7 mil ainda esperam por uma vaga. Além da inauguração das salas modulares, nesse período de 90 dias, 8 obras de CEMEIS que estavam paralisadas devem ser retomadas. Nós recebemos um déficit com 8 mil, já implementamos, já conseguimos matricular em cerca de mil alunos. Além disso, pretendemos também, já estamos em conversas adiantadas com a CEMAD, Secretaria de Administração, para que a gente possa licitar mais 20 CEMEIS. No CEMEIS do Parque Ateneu, salas novinhas acabavam de chegar. Aqui elas serão usadas para dar mais conforto aos alunos, com banheiros e até fraudário. Por causa da pandemia, as aulas na rede pública de ensino estão suspensas. Mas as matrículas em CEMEIS continuam abertas para quando o retorno for possível. E pode não demorar, já que existe a expectativa de que professores entrem no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19. É um clamor dos professores de voltar às aulas, mas já com as vacinas. Nós recebemos há poucos dias atrás o nosso ministro da Educação, Milton Ribeiro, que nos deu a garantia que o primeiro pedido que ele fez para o novo ministro de Saúde foi justamente o cuidado em vacinar os professores, a atenção aos professores. E nos deu a garantia de que muito em breve estaremos vacinando os professores para podermos retornar às aulas com segurança. Legenda Adriana Zanotto